Olá adoradores, hoje nós iremos falar sobre notícias envolvendo o meio cristão que se tornaram destaque nos últimos dias, mas antes não se esqueça de deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal ativando as notificações que faça parte da nossa grande família de adoradores, que Deus lhe abençoe e vamos a mais uma edição do Adoradores News. A perda da cantora, sertaneja Marília Mendonça e dos outros quatro ocupantes que estavam no bimotor nesta última sexta-feira dia 25 comoveu todo o país, mas algo impressionante que não podemos deixar de mencionar são as últimas palavras surpreendentes que todos deixaram antes de partir. Marília teve sonhos que lhe alertaram sobre o que ia acontecer e você pode conferir esse vídeo no link abaixo que está na descrição. Já um dos pilotos que estavam no avião também deixou uma mensagem muito forte que comoveu a web. Mas antes de mostrarmos esse vídeo, é importante ressaltar que ambos os pilotos também eram cristãos. O piloto Geraldo Martins de Medeiros Jr. era membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília e o copiloto do avião, Tarcísio Pessoa Viana, era membro da comunidade evangélica Jesus da Videira, também em Brasília, e liderava um ministério de casais na congregação, além de ser um pregador da Palavra de Deus. Ao se pronunciar sobre a perda de Tarcísio, a irmã do copiloto, Nájula do Vale, citou a passagem de Jó, passagem que talvez já virou uma música de sucesso na voz da cantora gospel Midian Lima. E revelou que ele era um verdadeiro homem de Deus. Deus nos deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, até a eternidade, meu ano véio, como te chamava carinhosamente, quem te conheceu sabe que você era a imagem e semelhança de Deus, e está na glória com Ele, desfrutando do que Ele acredita e do que Ele plantava aqui a todos. Deus, nosso Criador, nos promete a vida eterna, e cremos nisso como cristãos. É como a empresa me deu a notícia, Nájula, seu irmão foi um herói, ele deu a vida, tentou de tudo, a prova está aí, a aeronave não se estralhaçou, orgulho do meu herói, escreveu a irmã. Mas antes de partir, o copiloto Tarcísio Pessoa Viana também deixou as suas últimas palavras emocionantes. A mensagem foi acerca do aviso de Deus para o rei Ezequias, quando o profeta Isaías mandou pôr a casa dele em ordem, pois o rei iria partir após ficar doente. Porém, o rei Ezequias fez uma oração em lágrimas, e Deus teve misericórdia e lhe deu mais 15 anos de vida. No vídeo, o copiloto também faz uma oração e deixa uma forte mensagem para a igreja. Sem mais delongas, confira agora a última mensagem comovente do piloto Tarcísio Viana. Amém! Realmente, eu esse, a pastora Paula pegou o microfone, era percebido que a igreja estava sem o poder. Eu li um livro de um pastor americano que o senhor já conheceu, a pastora Paula também gosta do livro dele, Ray Radon, e do pastor Kennedy Reagan. E ele disse que chegou numa igreja e não entendia porquê que tanto peso naquela igreja, o pastor falou, nós oramos. E ele disse que teve uma visão, e na visão dele, ele disse que viu um macarro gigante pendurado na coluna da igreja. Aquele demônio não deixava o fluido do Espírito Santo. Então, como é que eles quebraram aquilo naquele dia? Com muita oração e com poder e com a palavra de Deus. Glória a Deus! Quando nós oramos aqui, ajoelhamos, foi nítido que tudo mudou aqui neste lugar. Amém! É a força mais poderosa que existe na terra em que é o oração. A Bíblia nos conta uma história tão extraordinária. O homem ia morrer, Deus falou para ele colocar a casa em ordem que ele ia morrer. É o único momento na Bíblia que não é por causa de pecado, que não é por causa de a lei. Deus falou para ele que não queria colher ele. Mas a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo e orou. E a oração daquele homem moveu o coração de Deus. Glória a Deus! A nossa oração pode mover o coração de Deus. E nesse momento nós vamos orar agora. Agradecendo a Deus por esses dias de campanha. Nós temos chegado até aqui e com a certeza de que a nossa oração agora já confirma o que nós pedimos nessa campanha. Amém? Só quem puder, fique de pé. Se você não pode sentar de ruim, você vai orar muito comigo. Amém? Vai, obrigado. Pai, obrigado. Nós temos que tudo podemos fazer através da Tua palavra. Vai resistir a Tua campanha porque teve oração, teve jejum, teve revelação que o Senhor mostrou. E essa campanha o Senhor queria fazer maravilha, Senhor. Pai, que tudo que não pertence a Ti, que tudo que não é do Senhor, Pai, que o inimigo tenta colocar, colocar leite louco nas nossas costas, todo esse peso da lei, todo o peso do juro seja tirado. Naquelas águas, Pai, sejam levadas junto àquilo que o inimigo tenta. Toda escravidão e todo o mal que o inimigo tenta. E que as nossas orações, Pai, que tocam o céu, Pai, que o prazer, tudo aquilo que temos orado e pedido. Os milagres, os prodígios, as maravilhas, os sinais do Senhor em nossas vidas. E com o poder da Palavra, Pai, eu estou repetindo aqui a Palavra, tem o poder de mudar tudo, a nossa oração. Que cada oração, que cada pedido aqui, Pai... Infelizmente, após a gravação deste vídeo, a voz do copiloto Tarcísio silenciou-se para sempre. A lição que podemos tirar através deste vídeo é que a vida é realmente passageira, por isso precisamos nos apegar a Deus e buscá-lo enquanto é tempo, pois nunca sabemos quando chegará a nossa hora. Que Deus abençoe você e a sua família, até o próximo vídeo e fiquem todos na santa paz de Cristo. É. Seja lá qual for o segmento, esta é a vida de quem percorre o Brasil para cumprir o chamado. Às vezes de avião, às vezes de carro, às vezes de ônibus, às vezes de barco, sempre na estrada, correndo risco de todas as formas que vocês imaginarem, para a gente chegar em um destino e entregar aquilo que nos foi convido. Os meus sentimentos, sinceros sentimentos da família, da Maria da Mendonça, orar a Deus pela vida dessa criança que fica. E eu peço a você que está vendo este vídeo, ore por nós, porque essa é a vida de quem vai e vai e às vezes não volta. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Deus te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, Deus te agradeço, eu te agradeço. Legenda Adriana Zanotto